Olá pessoal, estou aqui iniciando mais um vídeo aí para o canal, hoje é o dia de mostrar aqui um pouco da cidade de Lagoa, Lagoa do Ouro, aqui fica também no Agreste de Pernambuco, próximo a cidade de Garanhuns e próximo aqui a cidade de, esse é o portal da cidade aí como vocês estão vendo, próximo a cidade de Correntes, também aqui fica no Agreste de Pernambuco, aqui Lagoa do Ouro já fica na divisa aqui com o estado de Alagoas, então hoje é quarta-feira, dia de feira livre aqui na cidade, talvez não dê para passar pelo centro, porque tem bancas né, eu estou no horário que agora é o que, eu acho que é meu dia mais ou menos, aí com certeza ainda tem banca, não vai dar para mostrar alguns lugares próximo ao centro né, onde funciona a feira, mas vou fazer as principais ruas próximo ao centro, para vocês aí que já morou aqui na cidade né, que está no estado de São Paulo, outro lugar né, para recordar aí e para quem não conhece aqui a cidade né, pretende vir morar ou algo parecido, então, fica aí com o vídeo aqui da cidade de Lagoa do Ouro, espero que gostem aí do vídeo né, está um pouco nublado mas, está meio bonito para chuva hoje, mas eu acho que vai ficar um vídeo legal aí, então, deixa aquele joinha né, para aquele vídeo ser divulgado para mais pessoas, e deixa o comentário né, tem muita gente que deixa o comentário aí, procurando familiares né, as pessoas que perderam o contato, às vezes deixam no comentário, conhece fulano de tal, eu sou família assim, estou procurando ele e tal, e não consigo encontrar alguém souber e tal, as pessoas sempre deixam o comentário relacionado à procura de alguém, então, você que tem familiares aí fora né, dá uma olhada aí nos comentários, vê se tem alguém aí, procurando aí seus familiares, ou até mesmo outra pessoa que possa conhecer né, e, a ver pode conhecer os familiares aí da pessoa que esteja procurando né, então, vai lá nos comentários, dá uma conferida também, deixa seu comentário também, e, bora lá, ver aí como está aqui a cidade, vou deixar na descrição também mais detalhes aí sobre a cidade, quem quiser saber a história e quantos mil habitantes tem a cidade aqui de Lagoa do Ouro, deixa também na descrição, tá bom? então, vou... e, bora lá, ver, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E nós vamos crescer em número Fui por lágrimas E veja o horizonte Just a thousand E all in the world We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And all in the world We'll go Through the wastelands, through the highways And all in the world We'll go We'll go Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado aqui da cidade de Lagoa do Ouro, Pernambuco, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo e se gostou deixa aquele joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até outra próxima, até outro vídeo se assim Deus permitir, tá bom? Se quiser ver vídeo de feiras, vai ter lá no canal JS Cidades do Agreste, tá bom? Lá vai ter mais vídeo relacionado a feira livre da cidade, inclusive tem a feira daqui que eu gravei, tá bom? Feira de outra cidade e a daqui de Lagoa do Ouro, tá certo? Então vai lá no canal JS Nice Cidades, é o nome do canal, tá bom? JS Nice Cidades E é isso aí, fiquem todos com o criador e até outra próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.